Caraca, garotinha de Preggant Uaaaaaaaaaaaa� Fata mano Quem riu foi isso? E ai galera Beleza de Nathie com vocês Com mais um vídeo E hoje Vamos tentar Não rir, mas na verdade Eu quero rir, porque rir faz bem Rir faz bem, faz bem, faz bem, é legal, é gostoso, é demais Bom, vamos assistir aqui as falhas do GTA V do canal Prestige Clips Esse vídeo de um ano, mas um canal muito bom E provavelmente a gente não vai rir, e eu não quero rir, não, eu quero, eu quero rir sim Bom, se você curte esses vídeos, já vai deixando o seu like Compartilhe aí, se tá aqui pela primeira vez, se inscreve aí nesse canal, moleque Ó, se você joga um GTA V online no PC ou no Playstation 3 ou no Xbox 360 Descrição, ShakeMod, o pessoal lá resolve o seu problema O seu problema vai ser resolvido de uma maneira rápida e simples Pacote de 750 mil até 20 milhões ou 20 bilhões Eu até tô perdido quanto que é, velho, na moral, não sei Se você quer muita grana, então bora colocar o fone aqui e ver essa coisa linda Ah, galera, já vou adiantar aqui, quero agradecer os 800 mil inscritos Vou ver se eu faço um especialzinho aí, mostrando minhas tatuas É, não sei se vocês querem, se vocês querem, se vocês querem Gente, tá, uh, os comentários, direto, eu queria ver E falar um pouquinho sobre elas E das próximas É nóis da dor Uh Bora Vamos lá, hein Ué, é Shug Life, é Shug Life, é Shug Life Ué Caraca Oh Dez minutos especial Caraca, eu achei que era Shug Life, maluco Não dá, velho Jё tentando rir, né De te rir, né De jeito Ué, 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 ué Ué, ué, ué Ué, ué, ué O que aconteceu, gente? Ué Que isso? O cara se jogou no carro Olha isso Caraca Que que foi isso? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oh, shit, shit, shit Oh, shit, shit Oh, oh Não Ô, louco, que que é isso, cara? Que que ele jogou? Ah, granada Qual é o teu problema, cabrão? Não, 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 não Qual é o teu problema, cabrão? Ué Quê? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ué, ué Ué, 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 ué Mano Ele conseguiu fazer o impossível e o possível Sei lá Sei lá o que eu falei também, ué O cara levou o carro dele embora Ué Ué Vamos lá Vamos lá, hein Vai, 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 vai Vai Uou Nossa, moleque O Porsche pegou Que? O que é isso? O que é isso? É isso, cara? É, cachaça É, cachaça Vai de novo, vai de novo De novo, de novo Vai, vai Mais uma Vai Ah, na moral, velho Na moral, na moral Que isso, cara Boa Caraca, isso aí foi cagada Quem ainda morreu? Vai, 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 vai Vai dar ruim Vai dar ruim Mano, que bom, mano, mano Quê? Um carro de punição do nada Ainda vai dar tiro ainda Que a punição é doido Que isso, cara Nossa, na última missão das raixas, velho Na moral Vai, 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 vai Caraca Nossa, velho Que comovente, né? Caraca Caraca, garotinha Que que foi isso, cara? Você é louco? Peraí, peraí Peraí, peraí Deixa eu respirar, deixa eu respirar Ah, que que foi isso, cara? Que que foi isso, cara? Que que foi isso, cara? Vai Puta que pariu EBR Olha lá, olha lá Muito bom, velho Muito bom, muito bom Eu gostei demais Eu gostei demais Ih, não vai sair Não vai sair Ih, não vai sair Ué Travou os dois Que? Eu queria cair na água Só que o trem Ai, meu Deus É muito bom, velho Que isso, cara? Eu tô com o bagulho do policial na cabeça, velho Meu amigo O tanque O tanque grátis, o tanque grátis Morreu Pique, pique O moço sai Caraca, essa figura é garganta Ai, que bonitinho, gente Olha Que? Caraca, onde são os cachorros? É, não brinca com os dogs Caraca, pegou os dois caminhões Ué Vai, vai Boa Eu quase rampo Straight into the water Nossa, na coluna, velho Que draminha, hein Que? Olha o cara, gente Que ele ficou Caraca O cara ficou Peraí, 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 peraí Peraí Nossa, caraca, moleque Olha o cara, moleque A moto Que isso, cara? Que isso? Que macaco Caraca Caraca Que isso? É o Nico Bellic, velho Você escolheu a peraí Você escolheu a peraí E eu te amei E eu te amei E eu te amei Eu te amo E eu te amei E eu te amei Fui Fui Caraca 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 Caraca